Tá bem, bem miudinho, hein, véi Ninguém aí, véi Olha o tamanho Fiquei menor que uma unha Esperança, olha, parou na perda do patrão pra comer um prêmio na Federal essa semana, ó Valeu, Aracaju, valeu, Petrolina Olha o tamanho da esperança Aqui tá no zoom, galera, daquele jeito Vídeo raro, hein Verdinha, da cor da Heineken, olha Olha a Heineken aqui, ó Esse é pequeno, até pra pegar da trabalho Aí, pegou Olha o cara, rapaz, tá dando um B.O. da porra Eles tão falando que não agrediram o cara E que tinha uma criança ao dito desse cara Valeu, que galera é essa, meu irmão? Tá todo mundo ligadão aí? Diga aí, que espécie rara Aí é esperança, galera, pra vir um prêmio na Federal Olha aquele apoio Esporte Bet Brasil do Sergipe aí, ó Valeu, Tabaninha, valeu, Gordo Valeu, Adelio de Petrolina Esses blogueiros aí, Vitor Alves Clé, seu cheio tá estourado também, né Estamos chegando daquele jeito É a galera da 14 Do Cacimiro 2 Valeu, Petrolina Valeu, Fortaleza Valeu, Aracaju É a minha gente aí É a minha gente aí